E essa daqui é a SPTV, uma rede com 22 lojas, com 16 anos de tradição e de experiência. Consertando e revisando todo o produto eletroeletrônico. Ótimo. Agora aqui na Silva Bueno eles montaram uma loja de compra, venda e troca. Aí é a sua chance de modernizar a sua casa, de deixá-la mais transada, tá? O seu produto usado aqui vale dinheiro e você pode estar trocando por um mais legal, um mais moderno, um mais potente. Tem um montão de som, você pode chegar aqui e trazer um sonzinho que já está mais ou menos e troca por um som legal. Um videocassete, uma filmadora, pode aproveitar em produtos novos, semi-novos e usados, revisados, tudo com garantia, não é? Tudo com garantia total. Pode comprar com tranquilidade porque eles são fera, viu? E tem aqui inclusive produtos novos com preços especiais em promoção shop tour. Deixa eu começar por esse aqui, olha. Esse é um Pioneer Barbarésimo. Isso aqui é um estouro. Capacidade para quantos CDs? 25 CDs do Clubec, a MFM. Esse som completo está saindo quanto? Barbada isso, 750 reais em duas vezes. Ó, 750 reais em duas vezes. Vou fazer que nem o Tarzan fez ali atrás da câmera, assim ó. Só levantou o sonnancelho assim. Barato, Tarzan? É queima de sol. Barato, é queima de sol. Aproveita, hein? Vem pra cá, tem mais coisa. Ó, esse daqui é um Sharp, tem capacidade para quantos CDs? Para 5 CDs, é um portátil excelente da Sharp. Com a MFM também, duplo deck, excelente portátil. 280 reais também em duas vezes. Olha aqui, 280 reais, capacidade para 5 CDs. Você pode levar ele para a casa da praia numa boa. Vai para a varanda, leva para a varanda. Voltou para a sala, leva para a sala. Carnaval agora, olha para mim. Sambinha direto. 5 CDs, acaba um, começa o outro, não é verdade? Verdade. Então você quer uma música mais calma, Enia? Faz o que você quiser, mas esse som, nesse preço, está super barato. É queima de estoque mesmo. SPTV está te esperando de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até às 7 da noite. No sábado, das 10 da manhã até às 5 da tarde. No domingo, o mesmo horário, tá? Endereço daqui é Rua Silva Bueno, 1570, no Ipiranga. E o telefone é 691-6914-767-767. Não, 7666, 6914-7666. Bom, ele falou direitinho, 6914-7666. Aprende agora, Luiz Carlos. Vai passar de baixo de novo? Vamos passar os dois, vai, vai comigo. Uou!